Esse tisio já saiu no canal rapaziada, tisio diferenciado, tá? Vocês estão vendo dois troféus ali ó Fala galerinha do canal, rapaziada, hoje um videozinho diferente aqui ó Nosso amigo Juninho, proprietário do tisio aborto Esse tisio já saiu no canal rapaziada É verdade Tisio diferenciado, tá? Vocês estão vendo dois troféus ali ó O que acontece? Aqui ó Nos campeonatos aqui dos águias laranjeiras Acontece o torneio e depois do torneio tem um arrematezinho rapaziada E esse garotão aí ó, levou tudo E aí Juninho, conta um pouquinho da história do rapaz aí Qual é a mexida que tu faz meu mano? Fala minha rapaziada do canal, hoje eu elevo Primeiramente boa tarde Graças a Deus, mais um dia de vitória aí pra gente O passarinho tá aí representando E é isso, respondendo a tua pergunta aí cara, a mexida dele é um dia a dia né cara, um dia a dia de descanso, uma boa alimentação Mas no dia da competição, 5 minutos de curto e 25 de colada O miserável é um gênio Aquele matinho, potinho de ovo e graças a Deus o rendimento foi um dos melhores E é isso, hoje vem o primeiro novamente Você falou aí que o torneio de arremate também, mas graças a Deus Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Show galera, é isso É 25, 25 minutos de fêmea 30, 30 minutos 5 de vulto e 25 de colada Show, mas aí tu bota na diretão assim e tampa os dois ou deixa destampado Bota um paninho em cima Um paninho Aí rapaziada Tá vendo aí galera Tziu é diferenciado galera Tziu é bom demais Top aí ó Viu? Dois troféusão, primeiro lugar com 270 né 270 270 E no arremate deu quanto? 10 minutos? Nem sabe né Poxão, deu quanto no arremate? A boa 214 rapaziada, no arremate 10 minutos de arremate 214 Carotão leva tudo Rapaziada, você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal, entendeu? Deixa o like aí que o bichão merece Tá? O bichão merece E aí ó Faz essa mexida aí e de repente dá bom no seu também Juninho meu Parabéns meu mano Obrigadão Tamo junto Rapaziada, até a próxima Um forte abraço Valeu